E aí pessoal, tudo bem? Estão de volta aqui com mais um vídeo, né? E a gente vai falar aqui agora um pouquinho sobre um tema que ele é super pouco falado quando se fala de câncer, né? Você vê muitas pessoas falando sobre câncer, oncologia, tratamentos e terapias alternativas também, mas é um aspecto muito importante da saúde geral de qualquer pessoa, independente se tem câncer ou não, mas que é pouco falado, pouco abordado, é o sono, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o sono, principalmente no paciente oncológico. Então, o sono, gente, é uma parte muito importante da nossa vida, das nossas 24 horas diárias, né? Porque é no sono que algumas funções do organismo, elas atuam, né? Então, por exemplo, a regeneração, a recuperação das células, ela ocorre muito no sono. Então, por exemplo, num paciente que está tratando, que está fazendo quimioterapia ou que passou por uma cirurgia, a fase de dormir dele é muito importante para a regeneração das células que foram agredidas, tanto na cirurgia, quanto na radioterapia, quanto na quimioterapia também. Então, tem essa questão da recuperação celular. Tem também o fortalecimento da imunidade. Então, no sono, assim como você tem uma reparação celular, você também tem um combate maior às agressões do organismo, porque o corpo, ele está mais alerta, ele está menos alerta, né? Menos vigio. Então, tem mais energia ali para o combate às infecções ou então até mesmo para o combate à agressão do organismo, que é o tumor. Inclusive, a gente tem hormônios que abaixam, diminuem no sono, que é o cortisol principalmente. E o cortisol, a adrenalina, principalmente o cortisol, são hormônios que, se tiverem altos, eles causam uma imunossupressão. O que é isso? É uma diminuição da imunidade. Então, se você tem um estado de alerta muito, muito tempo, ou seja, fica acordado muito e com pouco sono, você fica com o cortisol mais alto. Já quando você dorme e dorme bem, e não só em termos de quantidade, mas em qualidade, é a fase do nosso dia onde o nosso cortisol está mais baixo. Tando esse cortisol mais baixo, a gente consegue não frear o sistema imunológico, as defesas do organismo. Então, a gente deixa com que ela acorde mais e ela atue mais combatendo o que tiver que combater e, possivelmente, o câncer também. Além disso, a gente tem um controle de outras doenças também, como pressão alta, com diabetes. O cortisol alto aumenta, ajuda a aumentar a glicose. O cortisol alto aumenta a pressão. Então, um controle de pressão, diabetes e até mesmo de fome, de obesidade, também estão associados a um sono bom. A gente tem também a questão psicológica também, que tem quanto mais, quanto melhor a gente dorme, melhor a gente tem neurotransmissores que vão deixar a gente mais relaxados para o dia seguinte. Então, o sono realmente é uma questão boa. Inclusive, tem estudos de privação de sono, onde pessoas ficaram sem dormir durante dias e você tem várias alterações mentais, alucinações, enfim, vários danos para o nosso organismo. Então, um sono de qualidade, ele é muito importante para a saúde geral. E como você pode aumentar as chances de cura do câncer? Não é só tratando o câncer. Além de tratar o câncer, você tem que tratar o corpo. Então, você tem que ter um corpo saudável. E como você tem um corpo saudável? Além de tratar o câncer, mas tentar melhorar o máximo possível que você pode fazer no seu organismo. E, entre outras formas, o sono, ter um sono de qualidade é super importante. Então, como é que a gente pode ter um sono de qualidade? Dormindo, o ideal, para cada pessoa é diferente. Então, o ideal, na média, das pessoas são de 6 a 8 horas. Tem gente que fica muito bem com menos e tem gente que precisa mais. Mas, em média, é de 6 a 8 horas. Ter bons hábitos antes de dormir. Evitar luzes acesas, evitar agitações, evitar atividade física até mesmo antes de dormir. Evitar ingerir muita água antes também. Antes de dormir. E o acordar também, de preferência, ter um acordar lento, um acordar com uma rotina, devagar, para poder acelerar aos poucos e não acelerar sob o estresse. Acordar sob o estresse, despertador e sair correndo, isso também não faz bem para o nosso ciclo circadiano, que a gente fala, que é o ciclo sono e vigília, o ciclo ao longo do dia. Então, esse acordar muito acelerado também não é muito bom para esse ciclo. Então, o ideal é acordar devagar, tranquilo, se expor à luz solar e talvez fazer a atividade física de manhã também seja o ideal. Lógico que não dá para encaixar na rotina de todo mundo, mas, se possível, fazer dessa forma seria interessante. Tem muitas mais dicas também, mas a gente pode comentar em outro vídeo. Espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo, desse tema que é um tema bem pouco falado. e se vocês gostaram, comentem, deixem comentários e é isso. A gente se vê no próximo vídeo.